Sejam muito bem-vindos ao canal OSM Pro, melhor canal do mundo de online soccer manager. Bem-vindos ao nosso modo carreira. Estamos na meia-final e está rinhido, está um bocado rinhido, a verdade é essa. Mas hoje vai ser um dia complicado porque nós estamos com o plantel cansado, vamos jogar contra um ótimo treinador, repetimos o 4-3-3 porque como eu disse estamos a testar para o campeonato regional, portanto hoje vamos jogar outra vez em 4-3-3, amanhã depois já vamos rodar, temos o plantel um bocado cansado demais. E depois temos o jogo de campeonato regional, mais lá para a frente do vídeo em que nós vamos jogar com os suplentes, estamos a rodar a equipa toda, portanto hoje vai ser um episódio difícil para nós, vamos ver se conseguimos ter aqui alguma sorte. Boa sorte ao Estrilho, um ótimo treinador que eu acho que ele está em zona de passagem mas não tem a passagem garantida nem pouco mais ou menos, ele teve um início difícil, agora está muito melhor. Vamos então, jogo contra o Estrilho, jogo na nossa casa, vamos em 4-3-3. Não me admirava nada que ele fosse em 6-3-1, não me admirava mesmo nada. Bora lá, vamos pôr isto a jogar. O árbitro é vermelho, tanto nesta conta como na do campeonato regional temos dois jogos com o árbitro vermelho. E cá está um cartão amarelo já para o Estrilho. Bonucci. Um amarelo também para nós, nós vamos em dureza normal para este jogo. Lindo cruzamento de Sousa na área para Nuno Gomes. Pode ser a primeira oportunidade de gol, mas não foi. Já agora, uma curiosidade, eu coloquei o Simões no banco porque o Simões em 9 jogos tem 0 golos. Para um avançado é terrível. Portanto, foi desta vez que eu decidi colocar o Simões no banco e jogo ao Nuno Gomes. Cá está mais uma oportunidade para Nuno Gomes e falha. Nuno Gomes também não tem muitos golos nesta época. O nosso melhor marcador é o Ângel Di Maria, que hoje também está em campo, mas até agora sem nenhuma oportunidade. Outra vez o Nuno Gomes. Será que a terceira é de vez? Nuno Gomes? Mas falha. Estamos a jogar bem. 4 remates a 1. Estamos com mais superioridade do que o Estrilho, nesta primeira parte. E agora pode ser uma boa oportunidade para Platini. Platini não marca. Michel Platini. E chegamos ao intervalo com o 0-0. Jogo com poucos remates, poucas oportunidades. Não é o resultado ideal para quem joga em casa. Mas vamos tentar ainda fazer um golinho. Nuno Gomes mais uma bola falha. Ah não, desta vez foi o Eusébio. Mas agora mais uma grande jogada. É a vez de Di Maria. Este homem tem 7 golos na época e não faz. Não faz o oitavo. Ângel Di Maria a falhar. Já merecíamos um gol. A verdade é essa. Já merecíamos um gol. Estamos a jogar melhor. Mas isso não chega. E agora temos... Oh! Michelini expulso. Temos aqui a oportunidade para chegar à frente do jogo. Mas parece que depois da expulsão ele se tem uma oportunidade. Isto já nos aconteceu uma vez. A gente perdeu um jogo depois de uma expulsão. E depois acho que empatámos no final. Mas felizmente não aconteceu desta vez. Mas atenção. Depois da expulsão a nossa equipa não melhorou. Cartão amarelo para nós. Não melhorou nada. Zero. Longe demais. Di Maria. Eu confio em ti, Di Maria. Fonix. Como é que é possível? Faltam 10 minutos e não vamos chegar lá. E não. Não chegamos lá. A expulsão pouco ou nada nos ajudou. E acabamos por empatar o jogo. Eu estou desconfiado que ele foi em 6-3-1. Vamos ver aqui as estatísticas. 12 remates a 5 contra 4-2-3-1. Não foi 6-3-1. Foi 4-2-3-1. Uma tática de remato à vista. Mereciamos ganhar. Pelo que fizemos em campo. Mereciamos ganhar. Mas a falta de eficácia. Foi a habitual. Ora. Cá está o Simões com 0 golos. Eusébio tem 4. Di Maria tem 7. Nuno Gomes tem apenas 1 golo. Nuno Gomes jogou 11 jogos. Tem apenas 1 golo. Simões 9 jogos. 0 golos. Eusébio. 14. 4 golos. E por fim Di Maria. 12 jogos. 7 golos. É o que tem os melhores registros. Com uma média de 8. É o melhor do nosso ataque. Por acaso. Por falar nisso. Devia-o colocar a treinar. Está a haver evento de treino. Que vai acabar dentro de pouco tempo. Mas eu ainda tenho aqui uns jogadorzinhos a treinar. Portanto. A ver se quando acabar esta sessão. Coloco o Di Maria a melhorar. Ora. Vamos então. Dar uma vista de olhos. No resto da equipa. Portanto. Cansámos os nossos jogadores. Jogámos com os titulares. Neste jogo contra o Estreiro. Portanto. Amanhã vamos ter que rodar. Porque a equipa já está um bocado cansada. Vamos ver a classificação. E os resultados. Rafa perde 2-0 contra o Mr. Zoning. Grande resultado. O Linick Thelmo ganha 4-0 ao Medinas. O Medinas também massacrado. Olha. Um jogo idêntico ao nosso. Isto é o OSM. Isto é o retrato do OSM. Um jogo estatisticamente. Epá. Mais idêntico que isto era impossível. Ao nosso. Um termina 0-0. Outro termina 4-0. E não venham falar em momentos de forma. Porque eu estou em melhor forma que o Linick. E o Medinas está em melhor forma do que o Estreiro. Portanto. Isto não conta para nada. Na prática. A sorte e o azar. Existem. Não é? Existem. Isto são dados. Este tipo de oportunidades. Traduzem-se pelo simulador em probabilidades. Não é? A gente pode ter 60% de probabilidades de marcar um golo. Num lance. E o adversário. Noutro lance. Tem 10% de probabilidades. Mas. Se o simulador calhar nos 10%. E no nosso. Se calhar fora dos 60%. O golo vai ser para o adversário. E nós no lance a seguir não fazemos golo. Portanto. Isto é um conjunto de simulações e probabilidades. E depois a sorte e o azar influenciam bastante. O R. Pirro ganha de novo 2-1 ao Canja. Boa vitória do R. Pirro. Que está em boa forma. Atenção. O Pirro está em boa forma. O André empata a 0 com o Johnny Costa. Temos o ADA e o a ganhar 3-0 ao David José. Nós empatamos 0-0 contra o nosso parceiro Estrilho. Colega de grupo. Excelente treinador. Carlos Grativol perde 2-1 com o Messi e CR7. A ganhar fora de casa. Jogos muito difíceis. Estas vitórias fora. E por fim Rodas Minas empata a 0 com o Simões. Portanto. Olhando para a classificação. Em primeiro lugar mantém-se Medinas. Mas perde 4-0. Isso não deixa de ser um facto. No entanto ainda tem a melhor diferença de golos. Mesmo perdendo 4-0. Johnny Costa com 36 pontos. Messi e CR7 de novo a subir ao 3º lugar. E eu dizia que estava em melhor forma do que o Linick Thelmo. E já não estou. Porque o Linick Thelmo ultrapassa-nos à frente. E já está em 4º lugar. Grande, grande, grande campanha do Linick Thelmo. Carlos Grativol com 34. A perder terreno. Estrilho está com mais um ponto do que nós. Portanto este era um jogo muito importante para ganhar. Lembrem-se que passam os 8 primeiros classificados. Nós neste momento estamos dentro dos 8. Portanto segue esta regra. Se nós saltarmos aqui para baixo. Passam os 7 primeiros mais nós. Portanto nós vamos passar. E os 7 primeiros treinadores. Ignorando nós. Vão passar. Portanto se nós nos mantivermos nos 8 primeiros. Vamos levar os 8 primeiros. Se não, é seguindo esta regra para a gente ter presença como é óbvio na final. E como esta liga é um bocadinho mais acompanhada do que a meia-final 2. Esta é uma pequenina desvantagem que os treinadores daqui têm. Em relação à meia-final número 2. Temos Zé Tigreza a manter-se na liderança. Mas atenção. Ele empatou contra uma treinadora muito especial. Chama-se nada mais nada menos do que Rusiline. É a nossa treinadora que está aqui neste modo de carreira. Ela empatou 2-2 com o Zé Tigreza. Um resultado interessante. Mas para ela não chega porque ela precisa de mais. Para chegar aos 8 primeiros lugares que está aqui mais para baixo. Banharistas perde 2-1 contra o Mauro. A Rusiline empata 2-2 contra o Zé Tigreza. Temos o Matusalém Severino a ganhar 2-0 ao Mr. José Carvalho. O Uruguenense empata a 0 com o Duarte Inácio. Temos Pinto Blue a empatar a 1 contra o Liljip. Leonardo Paiva ganha 3-0 ao Renato Paiva. Não sei se são irmãos. O Mr. Cascão perde 3-1 contra o King. Isto é um resultado estranhíssimo do Cascão. E por fim Jorge também a perder em casa contra João Rodrigues. Isto significa que Zé Tigreza mantém-se na liderança. Duarte, Liljip completa o pódio. Nos 4 primeiros lugares nada mexe. Mas há aqui mais algum equilíbrio. Portanto temos aqui 3-4 treinadores a aproximarem-se dos lugares de cima. Portanto ainda há muita coisa que pode mudar. Os 8 primeiros chegam à grande final. Mas há aqui treinadores que têm a sua palavra a dizer. Cascão, a perder terreno. É uma situação interessante. Pinto Blue, melhor plantel da Liga com 788 milhões. Quanto à Liga 1, melhor plantel é do Carlos Gratival com 825 milhões. Ótimos plantéis, ótimas evoluções. Maltinha, vamos dar aqui um saltinho nas outras contas. Quanto à batalha, vai começar amanhã. Portanto amanhã já temos jogo. Amanhã já temos joguinho para ver. Vamos jogar contra a Udinese. Logo a abrir fora de casa. Nós estamos a tentar treinar os nossos jogadores. Evoluir o plantel o mais rapidamente possível. Podemos pôr aqui um jogadorzinho à venda. Quem vou pôr é um defesa. Posso pôr este por exemplo. Isto é um plantel, aliás já temos 4. 1, 2, 3, 4. Ok, já temos os 4 jogadores à venda. É um plantel muito extenso. Portanto o mais provável é que quando eu quiser um jogador em específico. Eu vou fazer vendas instantâneas para o conseguir. Eu estou a tentar fazer nacionalidade portuguesa. Temos aqui o Bruno Fernandes. A valer 26 milhões. Mas para já ainda está um bocadinho caro. Vou comprá-lo amanhã porque eu duvido que alguém o vai comprar. Vai comprar por este preço. Acho demasiado dinheiro. Por ele. Já vamos ver então como vai correr a primeira jornada já amanhã. O grupo adversário. Eu por acaso não olhei como deve ser para eles. É um grupo turco? Não? Húngaro. Se não me engano é um grupo da Hungria. Será? É, Hungria. Portanto, é da Hungria. Eles têm 33.239 medalhas. Portanto, significa que estão no lugar... Vamos jogar contra um grupo poderoso. Vamos jogar contra o Top 15 Mundial. Top 15 Mundial. Agora já estamos a ter azar. Nós estamos aqui para baixo. Estamos em 53. E estamos a jogar contra grupos do Top 15 Mundial. Enfim, não compreendo. Mas é o que é. Portanto, vai ser uma batalha absurdamente difícil. Eu tenho que avisar a malta para eles estarem extra atentos. Porque vamos ter dificuldades. Muitas dificuldades. Ora bem, vamos então ao Campeonato Regional, maltinha. Hoje, tudo o que seja pontuar era perfeito. Eu fui obrigado a jogar num 4-4-2 para tentar utilizar o mínimo de titulares possível. Possível mesmo. E fiz uma coisa. Mesmo para descansar a equipa e os jogadores estavam a amarelo. Aquilo que eu fiz foi colocar os guarda-redes. Que eu tenho muitos guarda-redes. A primeira suplente do ataque. A primeira suplente do meio-campo. A primeira suplente da defesa. E na baliza é óbvio que é um guarda-redes a suplente. Portanto, o que é que isto significa? Significa que todas as substituições que forem feitas da nossa equipa vai entrar num guarda-redes de 50 em campo. É verdade. Vai ser desastroso. Mas é verdade. Portanto, espero que não haja lesões. Espero que não haja substituições. E logo se verá. Precisamos de um milagre para sair daqui vivos. Portanto, vamos lá jogar. Eu até acho que vamos levar uma goleada. Mas pronto. Gol nosso! Erling Alland. Faz um golo. É validado. É validado. Até estou maluco. Eu estou maluco. Eu não acredito nisto. Um igual. E aí, fogo, malta. Vamos morrer na praia. Ah, era bom demais para ser verdade, não é? Olha os guarda-redes a entrar. Iaxi. Será que foi... Eles marcaram depois de entrar... Pronto, perdemos. E aí, equilibrámos o jogo, malta. Jogámos bem. Eu estou orgulhoso da nossa equipa. Estou muito orgulhoso do nosso 4-4-2. Reparem que eles falharam o penalti. Mas começámos a ganhar, malta. Sabe a pouco. Isto põe-nos com raiva cá por dentro, não é? A gente está a fazer um campeonato regional excepcional. Em termos estatísticos, não é? Em termos de resultados, agora piorámos bastante. Olhando para... Olhando friamente para o que se passou no jogo, estou muito contente. Estava a tentar perceber se estes golos foram a seguir uma substituição. Mas não. A substituição foi só aqui. Sai Luka Modric. Entra. E há um guarda-redes de 40 anos. Basicamente, 56. Para o meio campo. Outra coisa. Descansamos Saka. Portanto, isto permite-nos descansar a 100% dos jogadores. Saka e Foden. Portanto, amanhã, se formos de 4-3-3, podemos jogar com o Alland. Não é? E com os outros dois. Aqui descansamos o Bellingham. Apenas. Só podemos descansar um. Jogámos com estes dois. E estes dois continuaram a jogar porque não havia hipótese. Portanto, amanhã irei descansar mais um destes. E depois faço a rotação assim. Aqui descansei o Tino livremente. Que ainda estava mais cansado que o Guardiol. Mas só pude descansar um. Lembrem-se que o nosso plantel é bastante curto. Bastante curto. E aqui joguei com o guarda-redes suplente. Descansando assim o Diogo Costa. Isto vai-nos permitir enfrentar com um bocado mais força estes três jogos em casa. No entanto, tivemos duas derrotas que foram irritantes. Esta derrota com o R Tibas foi muito dolorosa de engolir. Muito, muito, muito. E nós estávamos numa grande fase. E esta vitória de 2 a 1, depois de estar a ganhar 1 a 0, foi muito difícil de digerir. Eu posso estar aqui sorridente, mas está-me a custar bastante. Com isto, descemos ao terceiro lugar. É normal. Perdemos então com o Tuga Pro, que iguala-nos pontualmente. Portanto, estamos com 1, 2, 3, 4, 5 treinadores com 13 pontos. Meu Deus. Meu Deus. Próximo jogo é contra Lola, que tem 13 pontos, talvez. Não, tem 9. O plantel dela está a 50 milhões inferior, mas temos já aqui 2 plantéis mais fortes que o nosso. Terrível, caraças. Há pessoas que estão envolvendo muito bem o plantel aqui. O Irt está muito forte. Eu tenho treinado os jogadores, portanto só vou fazer amigáveis depois de acabar a sessão de treinos. Portanto, para já vamos terminar o vídeo assim. Fico triste, não temos conseguido ganhar, mas estou muito orgulhoso com a nossa tática. Estou muito orgulhoso com a minha equipa suportou. Malta, só vos tenho a dizer que amanhã há mais. Amanhã temos próximo episódio. Contamos com vocês para deixar um likezinho no vídeo, deixarem o vosso apoio. Quem quiser, torne-se presidente do nosso canal. Deixe uma pequenina doação ao nosso canal. Está no primeiro link da descrição. Nós temos lá todo o histórico doadores do mês, de todos os tempos, os melhores doadores. Fica tudo registrado. Obrigado a todos pelo vosso apoio e até amanhã.